Salve amigos, Fabrício falando mais uma vez como é que vocês estão, tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, que dica legal, uma maneira de você operar usando um estocástico lento invertido de ponta cabeça. Veja que interessante, olha, a gente tá com um gráfico de Renko, aqui do Mini Intense, é o gráfico de 15R, tá vendo? Eu gosto do Renko, pessoal, vocês sabem, ele me dá uma leitura de movimento preço muito mais limpa, muito mais clara do que o gráfico de Candles. Por isso, eu sempre prefiro usar o gráfico de Renko. Vamos colocar o estocástico pra gente analisar o que a gente pode fazer com ele. Vamos lá, inserir indicador, vamos procurar lá, estocástico lento, tá? Você coloca ele em inserir nova janela, dá um ok, já apareceu a linha lá embaixo, olha. O estocástico, geralmente ele vem, o estocástico, que é essa primeira linha laranja aqui, ele vem em uma média móvel aqui, olha, tá? No caso aqui, uma média móvel aritmética de três períodos. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa média daqui, tá? Eu não preciso dela. Vou deixar só a linha do estocástico. Agora, vamos nessa gradezinha que tem do lado aqui alguns números, olha, e vamos em propriedades da escala de preço. Vamos em grade fixa, acionamos aqui esse quadradinho, olha, pra aparecer os níveis, né? O nível de 50 eu não quero e vamos deixar branco lá pra gente enxergar melhor, olha, tanto o nível de 20 quanto o nível de 80. Tá lá, pessoal. Como é que você usa o estocástico de maneira tradicional? Quando a linha está acima do nível de 80, quer dizer que o mercado está sobrecomprado e você tem uma maior probabilidade de ter um retorno até a região de médias. É ou não é? Essa é a maneira clássica de você usar o estocástico lento. Mas veja que legal. A gente vai ver uma alternativa agora, que é você usar ele de ponta cabeça. Você clica em cima do nome do indicador aqui, olha, estocástico lento, e mude os parâmetros dele de 14, que é a configuração convencional, pra 144 períodos. Lembrando, nós estamos com o gráfico de Renko 15R. Vamos colocar o estocástico em 144 períodos e damos um OK. Correto? Como é que a gente vai fazer a leitura do indicador agora? A gente vai ler ele de ponta cabeça. Quando ele estiver acima da linha do 80, nós não vamos considerar o mercado sobrecomprado. Nós vamos considerar o mercado em tendência de alta. Então, deste ponto até este ponto, nós vamos considerar o mercado em um movimento de tendência de alta. Ou seja, aqui a gente vai buscar por compras. Correto? E quando você identificar a linha abaixo da linha D20, dessa forma aqui, olha, você vai considerar o mercado em movimento de baixa. Então, neste momento, nós vamos buscar por vendas. Ok? Fabrício, e quando a linha do indicador estiver entre o nível de 20 e o nível de 80? Quando a linha estiver entre o nível de 20 e o nível de 80, você vai considerar o mercado como mercado travado, mercado lateral. Você não vai buscar nem por compras e nem por vendas. Legal, Fabrício, entendi. Linha no meio, mercado travado. Fico de fora. Acima do 80, vou buscar por compras. Abaixo do 20, vou buscar por vendas. Exatamente. Mas qual é o gatilho de entrada interessante que a gente pode usar para fazer essas entradas? A gente vai colocar uma média móvel. Então, vamos lá de novo, em indicadores, vamos procurar lá, média móvel. Vamos colocar uma média móvel, pessoal, de 12 períodos. Damos um ok. Repara lá, já apareceu a nossa média lá de 12 períodos. Você pode usar ela aritmética, pode usar exponencial, a gente vai deixar ela aritmética mesmo. Então, qual vai ser o seu gatilho de entrada? Quando você identificar a linha, como nesse momento aqui, olha, acima, linha do indicador, acima do nível de 80, nós vamos buscar por compras. Qual vai ser o gatilho de entrada? Você vai esperar isso aqui, olha, um pullback em cima da média, retomando o movimento no sentido inicial. Então, o seu gatilho de entrada vai ser isso aqui, olha. Você vai esperar que o preço faça um pullback, toque na média e vire para cima. Virou para cima, é a sua compra. Você vai colocar o teu stop abaixo da mínima, aqui, olha, do box de reversão. E você vai buscar de alvo, pelo menos, uma vez o tamanho do stop, ou até mesmo uma vez e meia o tamanho do stop. Outra coisa, assim que você tiver a linha do estocástico passando acima da linha do 20, você vai buscar fazer apenas o primeiro sinal. Se ele der outro sinal mais para frente, você não faz, para não pegar o movimento em exaustão. Correto? Vamos dar mais uma olhada, pessoal? Vamos dar mais uma olhada aqui, olha. Ele passou a linha para baixo do indicador, aciona aqui o nosso alarme para vendas. Você vai esperar um pullback em cima da média, virou para baixo, é a tua venda. Então, o ponto de venda seria aqui. Você vai colocar o teu stop acima da máxima, correto? E vai colocar como alvo o quê? O tamanho do stop, mais ali 50% do tamanho dele. 1,5% do tamanho do stop. Fabrício, e se der outra entrada mais para baixo? Você não faz. Você vai fazer sempre o primeiro sinal depois que a linha passou para baixo. Correto? Nos momentos que você enxergar... Aqui, olha. Nos momentos que você enxergar... A linha desceu, desceu, opa, passou para baixo. Passou para baixo, primeiro sinal aqui. Tocou na média, virou para baixo, é a tua venda. Correto, pessoal? Agora, num momento como esse, olha. Repara, o preço cruzando acima e abaixo na média. A linha do indicador entre o nível de 20 e o de 80, aqui você não opera. Correto, pessoal? Então, eu sempre estou trazendo para vocês maneiras de vocês enxergarem os indicadores, as médias, o deslocamento do preço, principalmente utilizando o gráfico de Renko. E vocês podem ir adicionando essas leituras a algo que vocês já uperem, que faça sentido para vocês. E assim, eu tenho certeza que cada um vai conseguir aprimorar as suas entradas, vai conseguir aprimorar a sua leitura do que está acontecendo no mercado. E, certamente, as suas operações vão melhorar. Correto, pessoal? Coloca no seu gráfico aí, faz um teste e depois me diz o que você achou de usar o estocástico de ponta cabeça. Valeu, turma! Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixo você um grande abraço. E nos encontramos no próximo. Até lá! Tchau, tchau!